Ué, mané, tô precisando de um bagulho aí, mané. Quer um gatinho? Continua aí, porra. Continua o papo aí. A gente tava fazendo... Mas é que não dá, né? Porra, porra. Isso aí tu ganhou de presente? Ganhei do Guilherme Gelli, meu irmão. O cara me deu o mente seguro, me deu um casaco da Light. Eu faço as amizades mais piroca que tem, o cara me arruma o seguro, eu fico amigo dele. Trocou até o boné, porra. É, troquei, era pra ser o laranja, mas, porra, o laranja eu esqueci em casa, vai ter que ser esse aqui mesmo, tá bom? A empresa da Light é do lado de casa. Aí eu vou lá na frente, fico tirando foto. Eu pego a cervejinha assim. Caralho, ninguém é de ferro, né?